Posso trincar tu, posso gachar tu Tem que descer na olaria de Deus Pra ser vaso, tem que ser barco Tem que descer na olaria de Deus Quer ser um vaso, deixa Deus te moldar Desce a casa do oleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amassa o barco Não volto o barco pra queimar O goleiro está aqui e já começou a trabalhar Tenho vaso cheio neste lugar Vem da olaria de Jeová Tem que descer na olaria de Jeová Vem da olaria de Jeová Quer ser um vaso, deixa Deus te moldar Desce a casa do oleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amassa o barco Volta o barco pra queimar O goleiro está aqui e já começou a trabalhar Tem que descer na olaria de Jeová 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 A CIDADE NO BRASIL Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu avó Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu avó Receba, receba, receba esse renovo Receba, receba, receba esse poder de fogo Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu avó Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu avó Ele voltava cheio do poder de seu avó Receba, receba, receba Vamos glorificar Receba, receba O homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu avó Ele voltava cheio do poder de seu avó Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu avó Receba, receba, receba Receba, receba, receba este fogo Receba, receba Jeová está te fazendo um passo novo Moisés subiu ao monte orante para orar Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu avó Moisés subiu ao monte orante para orar Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu avó Receba, receba, receba Receba, receba este fogo Receba, receba Receba, receba Jeová está te fazendo um passo novo Receba, receba, receba este fogo Receba, receba Jeová está te fazendo um passo novo Música 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 Música